Eu quero falar para vocês hoje de um notebook muito legal, o pessoal tem me perguntado muito dele aqui no canal, inclusive eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição, é um modelo de notebook que está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, então quem quiser só acessar os links aí na descrição para poder conferir, ver todos os detalhes, eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço também para trazer os preços mais baratinhos aqui para o canal, então quem quiser dá uma conferida aí nos links da descrição, tá? O notebook que a gente vai falar hoje é o modelo Acer Inspire 3 e ele vem com um AMD Razer 5 de 3500U, esse é um processador com uma performance muito boa galera, é um processador bem rápido para quem vai trabalhar no multitarefa, para quem vai abrir muita planilha, sabe? Para você que vai instalar bastante coisa, é um notebook muito legal, ele também já tem 8GB de memória RAM, então já é uma quantidade muito bacana para quem vai consumir conteúdo, se você está escrevendo e-mail, por exemplo, precisa abrir seu navegador para ler um outro site, você às vezes está com uma rede social aberta, um YouTube aberto no seu navegador, você consegue fazer várias coisas de maneira simultânea. Um dos outros fatores também que eu acho muito bacana nesse modelo é que ele tem 1TB de armazenamento, isso é muito bom galera, porque dá para você baixar vídeo, dá para você baixar música, caso você queira utilizar offline, né? Dá para você instalar bastante aplicativo, transferir bastante foto, bastante... Cara, 1TB de armazenamento é bastante coisa, eu nunca cheguei a utilizar 1TB de armazenamento, porque você tem que colocar muito arquivo de fato. E outro ponto também bem bacana desse modelo é que ele já vem com o Windows 10, que é o Windows de última geração, então ele não é Linux, né? Ele já é o Windows, e isso eu acho muito bom, porque a maior parte das pessoas vão estar familiarizadas aí, então você conseguir encontrar um notebook dentro dessa faixa de preço com essas classificações é um item muito legal. E por isso que a Acer vem fazendo tanto sucesso nesse modelo, eu também gosto muito da estética dele, o visual dele, eu acho muito bonito, é um notebook que ele tem um acabamento, uma construção muito elegante, a Acer também tem melhorado muito nos últimos anos em relação a designer. Eu acho isso muito bacana, porque se depois você quiser passar o seu notebook para frente, vender para alguém, ou você quiser presentear alguém com notebook aí, já que você utilizou, que você não vai precisar mais utilizar, você ainda consegue oferecer um notebook ainda muito bonito para outra pessoa que vai receber, tanto comprando ou ganhando de presente. Então acaba sendo algo muito legal, assim, de você ter, né? Então acho isso, é um aspecto, apenas um detalhe, mas eu vejo que é algo que faz diferença, principalmente quando a gente quer falar de longo prazo. É ruim quando você tem um equipamento de tecnologia que ele ficou atrasado no tempo, né? Isso acaba desvalorizando muito, o que não acontece com o designer desse modelo de notebook. Ele também tem uma tela muito grande, galera, porque ele tem teclado numérico, então o espaço do teclado numérico ali, você praticamente ganha um complemento de tela em comparação a outros modelos de notebook, né? Então para quem gosta de ver muita fotografia, gosta de assistir vídeo, às vezes quer pegar um notebook para um momento de lazer, por exemplo, para ver um filme, essa vai ser uma configuração muito bacana, porque você vai ter um notebook aí de bastante tela, tá bom? Então acho isso simplesmente sensacional para quem gosta, de fato, de ter um notebook de alta potência, um notebook muito bem construído, pensado em todos os detalhes, boa tela, sabe? Principalmente com uma relação de custo-benefício, eu acho bem interessante, galera. É um modelo que faz bastante sucesso e não é à toa que a galera tem falado tanto dele, né? Até por isso eu quis trazer aqui no canal para poder compartilhar um pouquinho mais com vocês. Gente, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo, para uma amiga. Se você já tiver esse modelo de notebook ou se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, como você está conseguindo extrair os máximos de benefício desse modelo, isso vai ser super bacana e vocês também vão ajudar várias outras pessoas que chegam aqui no canal. Compartilhando a opinião de vocês por aqui, tá bom? Então se inscreve aí para a gente crescer essa comunidade, deixa seu like, os links para poder conferir ele estão todos aí na descrição, só acessar para ver todos os detalhes, para ver ficha técnica, todas as informações. Ativa o sininho, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.